Oi gente, tudo bem? Só para explicar para vocês que o vídeo de hoje terá dois assuntos, tá? O primeiro assuntinho lindo aqui é que eu quero mostrar para vocês aqui as flores da minha violeta. Olha que coisa mais linda! As folhas e as flores, né? Olha as folhas dessa violeta. Ela fica dentro de casa, perto de uma janela, está começando a florescer agora, eu adoro. Abriu duas florzinhas aqui, está abrindo outra florzinha aqui. E o segundo assunto é que eu vou mostrar o meu arranjo em uma casca da árvore, tá? Que eu fiz há um tempo atrás, este vídeo, e acabei não postando. E vocês vão ver ele na sequência deste vídeo aqui. Aí, para vocês não estranharem, neste dia tinha sol, tá? E como eu sou aqui do Rio Grande do Sul, agora já está chovendo há um tempo. Então, só para explicar para vocês que eu gravei aquele vídeo do arranjo da casca da árvore antes da chuva, tá? Pessoal, só para vocês entenderem. Então, na sequência deste vídeo aqui que eu estou mostrando a violeta, vai entrar este vídeo da casca da árvore. Eu convido vocês a ficarem aí, assistirem comigo, que está muito legal. É uma sugestão muito bacana de fazer um arranjo simples, delicado e muito bonito aí para você ter no seu jardim. Então, bora para o vídeo? Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma semana e que seja uma semana abençoada para todos nós. E se vocês gostam de falar de plantas, de natureza, se inscrevam no canal, deixem o curtir, ativem o sininho das notificações. Gratidão, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia que eu fiz aqui, que eu tive e que deu certo, tá, gente? Normalmente, normalmente, as pessoas plantam, né, as suculentas, né, as pessoas fazem arranjos de suculentas também, né, em tronco de árvores, né? A gente vê muito isto na internet. E eu sempre tive vontade de ter em troncos de árvore. Eu acho muito bonito usar os elementos da natureza, né, para plantar suculentas. Eu acho que combina muito. Só que como eu não tinha tronco de árvore, pessoal, eu consegui essa casca aqui, ó. Isso aqui não é um tronco, tá, pessoal? Isso aqui é uma casca da minha árvore, que eu tenho ali na calçada, que é uma árvore bem antiga. E quando eu olhei, eu pensei, nossa, tá aí a minha oportunidade de testar e fazer um arranjo. E ela, a casca aqui, gente, perfeita, né? Ela tem uma, como vocês podem ver aqui, ó, ela é bem forte, tá? Ela é bem grossa, é de uma árvore, é a casca de uma árvore antiga, tá? Ela tem uma boa profundidade, né? Quer dizer que deu para eu colocar o substrato aqui numa quantidade boa, tá? E, inclusive, deixa eu mostrar para vocês. Ela tem até, aqui, ó, ela é até aberta aqui embaixo, tá? Então, ela tinha até o lugarzinho aqui para escorrer a água quando eu regasse. Então, perfeita, né, gente? Eu quis mostrar para vocês mais de pertinho. Eu até fiz uns shorts mostrando as plantinhas, mas eu quis mostrar mais detalhadamente de perto aqui este arranjo, tá? Olha só, é uma casca de árvore, tá bom? E aberta dos dois lados. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei pedras aqui, ó, coloquei pedra aqui e coloquei pedra aqui também para segurar o substrato, né? Para o substrato não sair com as regas, tá? E deu super certo, tá, pessoal? O cuidado maior aqui é não deixar exposto este arranjo aqui na chuva, tá? Porque senão vai lavar o substrato e como é uma casca de uma árvore, né? Não é um tronco, né? É uma casca, apesar dela ser forte, pode apodrecer logo, tá? E outra coisa, gente, ela está ao natural, tá? Não foi passado nenhum produto aqui nela. Olha que coisa mais linda. Ai, eu fico encantada, eu sou apaixonada, tá? É um dos meus arranjos preferidos. E outra coisa, faz um ano que essas plantas estão aqui. Eu fiz este arranjo no inverno passado, eu não sabia se ia estar certo ou não, mas deu certo. Já está um ano aqui comigo e vai durar o tempo que tiver que durar, né, gente? Olha só que coisa mais linda. É muito bonito, eu adoro. Se eu tiver oportunidade de ter mais cascas de árvores, assim, antigas cascas que tu vê que são fortes, são grossas, eu vou fazer mais arranjos, tá, gente? E eu vou mostrar para vocês as plantas que eu coloquei aqui. Tudo plantinhas, assim, simples, mas plantas, assim, que têm um encanto, assim, elas... Ah, elas são encantadoras, tá? Eu sou apaixonada por essas plantas aqui. E como elas propagam bastante, a gente sempre tem mudas dela, então dá para fazer muito arranjos. Elas são plantas que são muito utilizadas em arranjos, até com plantas... O pessoal mistura elas com plantas mais raras, tá? É planta, assim, maravilhosa, tá, gente? Para fazer esse tipo de composição aqui. A primeira delas aqui é o Sedum Bronze, maravilhoso, Sedum Bronze, tá? O Rubro Ticton, olha que lindão. Aqui tem mais Sedum Bronze e agora estão ficando lindos, né? Porque eles estão começando a ficar com a carinha rosada. Olha que gostoso do Rio Grande do Sul, agora o frio e o sol, né? Começa a causar esse fenômeno aqui nas suculentas, né? Elas começam a ficar com as carinhas coloridas, tá? Darly Sunshine aqui, aqui mais Sedum Bronze, aqui mais Rubro Ticton, aqui mais Sedum Bronze também. Olha que gracinha que está ficando o Sedum Bronze aqui, gente. Olha que gracinha que está ficando. Todo colorido, crescendo bem. Treleacei, Sedum Treleacei, Trelecei, aqui, combinando aqui, dando este contraste aqui com o colorido Sedum Bronze e este verde água aqui dele, coisa mais linda, né, gente? Coloquei recentemente aqui o Sedum Style, que eu sou apaixonada, que ele parece, assim, que as folhinhas dele parecem uma bolinha de feijão, tá? Até deixa eu mostrar ele aqui mais pra vocês, aqui o Sedum Style. Olha só, é este aqui, gente, tá? Agora está em pleno desenvolvimento esse gênero dos Sedums e ele vai ficando, assim, colorido também, ó. Eu sou apaixonada nesse Sedum aqui, coloquei mudas dele ali no meu tronquinho, no tronquinho não, na minha casca ali agora, da árvore. Olha, ele vai ficando colorido nessa época do ano, tá? E coloquei também duas mudas aqui, há pouco tempo aqui também, da Graptoveria Milky Way. E eu convido vocês a acompanharem comigo o desenvolvimento dessas lindezas aqui. Repus o substrato, tá, gente? Eu repus aqui o substrato, tá? Porque estava meio lavado, né? Acaba escapando um pouco de substrato por aqui, né? Então, você tem que ficar cuidando isso, tá? A gente repondo o substrato de vez em quando. Eu repus, que eu vi que o meu estava com pouco substrato. Agora eu acredito que elas vão ficar mais maravilhosas ainda. Então, pessoal, esta é a dica que eu queria dar pra vocês. Uma dica simples, tá? Se você não tem um tronco, você pode fazer com uma casca de uma árvore, estilo esta minha aqui, tá? E eu achei que ficou super bacana e deu certo, tá? Com essas espécies aqui que eu mostrei pra vocês, tá, pessoal? Os seduns, normalmente, eles dão muito certo neste tipo de arranjo, tá? Eles são muito tranquilos no cultivo e a Darliss Sunshine também é muito tranquila. Ah, e aqui esqueci de comentar pra vocês o colar de rubi também. É uma planta tranquila, se adaptou aqui, ó. Está ficando pendente por aqui. Então, está lindo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Eu amo, amo demais, amo natureza. Espero que eu tenha inspirado vocês a plantarem, né? A cultivarem, porque a natureza é tudo de bom, pessoal, tá? Até o próximo vídeo. Beijos. Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.